Decotelli, o nosso já ex-ministro da educação, é um verdadeiro gênio, né? Acabou de entregar sua carta de demissão depois da fraude ter sido comprovada. Porém, mesmo não sendo formado em nada, eu posso provar que ele é uma das pessoas mais espertas e marotas, malandramente, deste universo, desta Via Láctea. Depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho, compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas e clicar no joinha. Muito bem, Decotelli, ele inventou que tinha um pós-doutorado, e aí descobriu que ele não tinha pós-doutorado, inventou que tinha um doutorado, aí descobriu que ele não tinha doutorado, inventou que tinha sido professor da GV, aí GV foi lá e falou que ele nunca foi professor. Também dizia que tinha passado num concurso ali da Marinha, aí depois a Marinha mostrou que na verdade foi um serviço temporário que ele prestou e não passou em um concurso nenhum. Eu não sei que vontade é essa que você tem de fazer merda, eu não vou entender. Aí mais recentemente ainda você teve a descoberta, no mínimo curiosa, de que ele terminou os estudos ali da graduação nos anos 80, mas só colocou grau em 2002. É tudo tão verdadeiro pra mim quanto a fada do dente e porcos voadores! Que também é bastante esquisito. Enfim, já na semana que vem a gente deve descobrir que a professora da pré-escola dele vai dizer que na verdade ele não passou, que ele não fez o desenho livre como ele deveria ter feito, então ele sequer tem a pré-escola. Mas muito bem. O fato é que em meio a todo esse furdunço, a gente finalmente acreditou que teria um ministro da educação capaz, minimamente capaz de ocupar o cargo, quando na verdade ele era uma fraude. Esse cara foi nomeado pro Ministério da Educação e já colocou no seu currículo que é ministro da educação. Muito em breve, nos próximos minutos, ele deve modificar pra ex-ministro da educação. E isso vai constar pra sempre no seu currículo ex-ministro de Estado, ex-ministro da educação do Brasil. Aí você fala, pô, mas isso aí não vai servir de nada, né? Todo mundo já sabe que ele é uma fraude, que foi nomeado ali com base em títulos que ele não tinha, porque foi um vexame nacional e etc. Todo mundo no Brasil sabe hoje. Todo mundo que acompanha o noticiário político porque foi uma passagem muito breve, né? O que significa que ele pode sair pelo mundo com o currículo de ex-ministro da educação. A maior parte das instituições só vai averiguar se ele foi ou se não foi ministro. E o fato é que ele foi ministro da educação. Não vai saber as circunstâncias, por quanto tempo ele foi, por que foi demitido, por que foi exonerado. E ele vai continuar aí dando suas palestras pelo mundo. Imagina o tanto que ele já não ganhou de dinheiro dando aulas, palestras, fazendo cursos, com esse currículo extenso ali que ele apresentou e que o levou a ser indicado ao Ministério da Educação. Agora ele pode fazer pelo mundo, dando palestras por aí como ex-ministro da educação e não vai estar contando nenhuma mentira, né? O miserável Eugênio! Vai ser um verdadeiro estelionato, porém ele está lá que é ex-ministro da educação e ele efetivamente é um ex-ministro da educação. Pode sequer, sei lá, depois descobre que ele não tem nem o ensino médio completo ou que o nome dele nem é Decotelli ou que ele nem é um ser humano, na verdade é um reptiliano. Enfim, mas fato é que ele está lá com o certificado ali, com a carta de demissão, com todas as comprovações e os documentos necessários para mostrar que ele é ex-ministro de Estado da Educação da República Federativa do Brasil. Para completar essa tragédia que se tornou, tragédia cômica que se tornou a política brasileira, né? A Michele Bolsonaro saiu notícia de que ela, aliás, ela mesma tinha postado nas redes sociais que tinha encontrado um cachorro e tal, só que as pessoas ficaram meio, tipo, ah, conta outra, você comprou esse cachorro, esse é cachorro de raça, né? Pelo amor de Deus, onde já se viu você encontrou esse cachorro na rua? Jamais, né? E aí acontece que hoje descobriram que o cachorro tinha dono, como era óbvio, óbvio, e o dono pediu o cachorro de volta, né? Ou seja, qual que é a primeira coisa que você faz quando você encontra um cachorro de raça na rua com uma coleira? Cachorro! Que cachorro, quem? Não sou cachorro, não! Você procura o dono, você manda uma mensagem, você divulga de certa maneira que você encontrou o cachorro. Você não leva pro Palácio da Alvorada e divulga em todas as redes sociais que o novo nome do cachorro é Augusto Bolsonaro, que é uma nova parte da família presidencial. É uma bizarrice tremenda, nem indicação de cachorro sobrevive no governo Bolsonaro. O cachorro da família Bolsonaro durou 12 dias exatamente no cargo, mais do que o Decotelli, né, diga-se. Porém, já, basicamente, o cachorro foi sequestrado ali pela família, pela Michelle Bolsonaro, e que não era dela, no final das contas, ela levou pra casa um cachorro de raça lá, de raça que fizeram uma pesquisa, acho que foi o Globo que pesquisou, é 3 mil reais, né? Com certeza não é um cachorro que estaria perambulando ali na rua, ainda mais com uma coleira, né? Muito bem, só pra comentar esse episódio trágico aí da educação brasileira, que continua sem plano de ensino básico, que continua sem ministro da educação pra discutir o novo Fundeb, que continua sem ministro da educação pra discutir a extensão, né, as aulas, como pode ser flexibilizado, como não pode ser flexibilizado, pra discutir o formato do Enem, pra executar o Enem, né, a gente já tá aí passando a metade do ano, e estamos sem ministro da educação, sem ministro da saúde no meio de uma pandemia, a economia absolutamente estagnada, e nenhum projeto do governo também pra estimular a economia, reforma administrativa parada, reforma tributária parada, e ainda tem gente que acredita no governo, que ainda acha que vai haver algum tipo de retomada econômica do governo, pior, ainda tem gente de direita que acha que ser de direita é apoiar esse governo, ou que esse governo tem algum resquício de ser alguma coisa de direita.